O decreto do cadastro ambiental irá ajudar em muitos agricultores que antes não sentiam segurança ao preencher o formulário. É uma coisa que nós temos que fazer e o agricultor tinha muita dúvida, muita insegurança. Então é mais um instrumento, o decreto, que vem colaborar para tirar essas dúvidas. O cadastro é basicamente um formulário com dados estratégicos para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e vegetação nativa do Brasil. Na segunda-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que estabelece regras para os imóveis localizados no bioma Pampa e que regulamenta o cadastro. O ato contou com a presença da ministra da Agricultura, Cátia Abreu. A medida é resultado do trabalho conjunto de técnicos das secretarias estaduais relacionados ao meio ambiente, à agricultura e pecuária e desenvolvimento rural. Começamos a construir esse decreto que vai possibilitar o avanço, a realização do CAR, adequando essas peculiaridades aqui do nosso estado, do bioma Pampa especialmente, possibilitando proteger o meio ambiente e preservar a produção. É importante que agora, com essa definição, possam as entidades e os próprios agricultores terem acesso aos dados e lançar em mão disso, que isso com certeza no futuro, na questão da sustentabilidade, será um ganho para nós todos. O cadastro ambiental rural é feito pelo site www.car.gov.br. Atualmente, apenas 3% dos donos de propriedades rurais aqui no estado preencheram o cadastro. Com o decreto assinado nesta segunda-feira pelo governador, este número deve aumentar. Mediante A kicking e então estivesse no endereço por fork. Com o decreto assinado nesta segunda-feira. Mas não tenha 사GLW. Quando eles deixarei no responsabilidade para nós. Com o referência no trabalho de sparks. Com o levante aoamos expl例, aylieunn-vane. Obrigado.